Música O Parlamento Nacional em Governo submete candidato comissário Fon comissão anticorrupção ACAC Presidente do Parlamento Nacional, Maria Fernanda Laira Tetém O Parlamento e o Governo da CIA submete candidato comissário Fon comissão anticorrupção no neberralo à zenda da eleição e a plenária O candidato tem proposta sobre a proposta do Governo Claro que o Governo tem necessidade para a psico-CAC Tem alteração, não é vontade do Governo, não é iniciativa, não tem mais o Governo Candidato, mas sobre a proposta do Governo Laira Tetém, não é, e também temos que ter, não é O Parlamento, não é determinado, não é? Fernanda Laira Tutã, mas que será o que é comissário Fon onde substitui comissário Sante um e bem funcionamento, serviço e instituição CAC, lá o normal Antes nem, o Governo da UALU propõe ONU, ex-procurador-geral-república, José Ximénez a toa sume que nar comissário CAC no mês da Parlamento Nacional Legislatura da Lima e a zenda da reunião plenária Liudalanen Moibê, labele realiza a lição tamo funcionamento, deputado, la prensa e coro Dulce da Costa, Agostino da Costa, Tiamén Aplausos